Amanhã é um dia importante, Dê. Já pensou o São Paulo garantir essa vaga na Libertadores? Pelo menos é um objetivo cumprido e ainda tem mais partidas no campeonato, dá pra administrar melhor tudo isso. E o Bragantino vive uma crise tremenda, hein? O Bragantino vive uma crise, viveu uma situação difícil na última rodada contra o Goianiense, porque não conseguiu vencer, então tá na zona de rebaixamento. Pedro Caxinha saiu, Fernando Seabra assumiu e ainda não conseguiu fazer o time respirar na competição. É triste, né? Porque é uma equipe que nos últimos anos mostrou a sua força, um centro de treinamento revelado há não tem muito tempo, aí muito bom para os atletas e vive essa situação delicada. Já o lado de São Paulo é uma situação muito mais confortável. Quando a gente ouve, por exemplo, o Júlio Casares já planejando a temporada que vem, bem óbvio que essa vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, que pode ser confirmada, né? Dependendo de alguns outros resultados aí do Campeonato Brasileiro, mas com certeza o Júlio Casares, junto com a sua comissão, que recentemente também falou ali sobre a permanência do Zubel Dia, já estão planejando essa temporada que vem e passa por uma vitória. Importante o São Paulo vencer, que já vem de vitória do Atlético Paranaense, uma vitória importante, que deu aí o São Paulo um pouquinho mais de tranquilidade para essa reta final de Campeonato Brasileiro.